Quem acabou com a festa Eu creio na força das águas Isso pra mim é Deus Medo já não tenho Do fogo, do chifre, da escuridão Medo só da violência Contra os meus irmãos Meu santo guerreiro É feito de carne, de osso e de voz Luta pela liberdade Zela por todos nós Pio, pio, o pássaro na minha garganta Cantou, cantou a águia, o pavão real Quando ele canta, tudo que é bom se a levanta Cantai, meu bem, te vi, livrai-nos do mal Quem acabou com a festa Não foi meus compadre, não foi um dos meus Foi a santa ignorância Dos meninos ateus Creio no cantar das aves No verde das folhas Que o mal tangeu Creio na força das águas Isso pra mim é Deus Medo já não tenho Do fogo, do chifre, da escuridão Medo só da violência Contra os meus irmãos Meu santo guerreiro É feito de carne, de osso e de voz Luta pela liberdade Zela por todos nós Pio, pio, o pássaro na minha garganta Cantou, cantou a águia, o pavão real Quando ele canta, tudo que é bom se a levanta Cantai, meu bem, te vi, livrai-nos do mal Pio, 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 pio Pio, o pássaro na minha garganta Cantou, cantou a águia, o pavão real Quando ele canta, tudo que é bom se a levanta Cantai, meu bem, te vi, livrai-nos do mal Música Piou, piou, o pássaro na minha garganta Cantou, cantou, ah, que eu tava ao real Música Quando ele canta, tudo que é bom se a levanta Canta, ai, meu pente, fila e vai-nos do mal Piou, piou, o pássaro na minha garganta Cantou, cantou, ah, que eu tava ao real Quando ele canta, tudo que é bom se a levanta Canta, ai, meu pente, fila e vai-nos do mal A velha brisa das águas A velha brisa das águas Quero usar A velha brisa das águas Tchau, tchau.